A CIDADE NO BRASIL 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 um velho de blau, moedas... Estava que não sabia muito, não era de surpresa. Agora nós imaginamos que tenho um vestido de arte, daqueles de... sabeu que, fins aos peus? Vos outros, os príncep, não é? Os príncep, não era vestido de blau, um cabelo... Não era mais por um... Podia saber que nem jovem que eu também... Igual tu nós não fazemos essa feldinha, para onde? A Xines, vale? Tu também? Se faz o dinheiro para que pujas uma mica a Xines. Vale? I hem de ballar molta Solemnidá, que és un ball molt solemn. Primer, a princesa de la dreta passará por davall, que pon aqui, por aqui... E depois o farás outra, tá? Bom, e agora vamos ver que se enreda... E depois nós estamos a xicar as mãos de tanto a pouco, mentre estamos a frente ao meio, saltando. Quando somos aqui, nos aturamos e tornamos atrás, em baixar as mãos... Por favor, em baixar as mãos... E isso é tudo, tá? Agora em posaremos música. Passa a sota o poc, a primeira princesa erva, passa a sota o poc, a segunda princesa erva, e a segunda princesa erva, passa a sota o poc, a segunda princesa erva, passa a sota o poc, a segunda princesa erva, a segunda princesa erva, passa a sota o poc, a segunda princesa erva, passa a sota o poc, a segunda princesa erva, a segunda princesa erva, passa a sota o poc, a segunda princesa erva, passa a sota o poc, a segunda princesa erva, Vamos todos, bem a si que vulguin fer un grup de atrás aqui, venga i dos, que som, voltes també, veniu més cap aqui, fiu més cap aqui, fiu, postura por aqui, venga som-hi, Més amples, més enrere altres, molt bé, xicam ses mans fent un poc a cada man, d'acord? Primer passes a princesa de la dreta, xiu, pacients a aquestes albocs, eh? Mas a sota o poc, a primera princesa erva, Mas a sota o poc, a sota o poc, a sota o poc, a segunda princesa erva, Deixam ses mans, ara, ses mans, mans? Marmela, marmela, que farem dues princeses, marmela, marmela, si les dues som tan belles, Marmela, marmela, que farem dues princeses, marmela, marmela, si les dues som tan belles. Molt bé, eh?, per ser ser la primera vegada que ho ballàmim això, molt bé, molt bé. Fem-la altra vegada, ha quedat tan bé que ho podem repetir, eh? Venga, amb més solemnitat ara, pensau, ses princeses, aixecar un poc sa bombilla, eh? No tant, no tant. Passa sota el poc, la primera princeseta. Passa sota el poc, la segona princeseta. I baixam ses mans. Marmela, marmela, que farem dues princeses, marmela, marmela, si les dues som tan belles, Si les dues som tan belles, marmela, marmela, que farem dues princeses, marmela, marmela, si les dues som tan belles. Molt bé, ara, mos ajuntarem. Val que us veniu aquí, i val que us aquí. Molt bé, ara farem un grup de... Ui, i allà faltaria... no mos mogueu, eh? Val que vos ajuntàveu aquí, vos ajuntàveu d'ells tres, i val que us aquí necessitàvem tres més. A la turi, si hi ha de vol participar. Al contrari, saps què? Ah, som aquí. Ara, atenció, eh? És més complicat, ara, eh? És de mig, vaig ser de mitges, eh? Aixecar les ses mans. Aixecar les ses mans. No, no, voltros, han de passar per aquí. Espera, espera. I voltros, han de passar per aquí, eh? D'acord? I voltros, per aquest pont d'aquí. Vinga, preparats? I voltros, així amb les ses mans. Passa sota el pont, la primera princeseta. Passa sota el pont, la segona princeseta. Molt bé, eh? Molt bé. Mans per avall. Mare meva, mare meva, que farem dues princeses. Mare meva, mare meva, si les dues són tan veges. Mare meva, mare meva, que farem dues princeses. Mare meva, mare meva, si les dues són tan veges. Un fort aplaudiment. Bom, se veja, o vovessin ensaiar todas as setembro, então. E agora, ficamos assim, acabamos o roulo durante as mãos e acabamos de fazer o roulo aqui. Muito bem, faremos o que se chama dança dos amens. Agora aqui vem a primeira vez e já somos. Os amens devem sair a cercar polen para as flores, para fazer mel. Muito bem, sabriu picar de dins, vosotros, aixina? Aixina, aixina. Aixina, aixina. Se estás trist, dorme en alegría, vien a fer corra de malanconia. Vien a dir, te ensenyaré la dança a las abelles. Agora, se que oi aixo tocat, a volta de vosotros, no és de mel que jo em baixa, eh? Van les abelles, baules en terra, donem les crues bonetes. O per aquí, o per allà, és la dança a las abelles. Si estàs trist, dorme en alegría, vien a fer corra de malanconia. Vien a dir, te ensenyaré la dança a las abelles. O per aquí, o per allà, és la dança a las abelles. O per aquí, o per aquí, o per allà, és la dança a las abelles. Si estàs trist, dorme en alegría, vien a fer corra de malanconia. Vien a dir, te ensenyaré la dança a las abelles. Vien a dir, te ensenyaré la dança a las abelles. Vien a dir, te ensenyaré la dança a las abelles. Vien a dir, te ensenyaré la dança a las abelles. O per aquí, o per allà, és la dança a las abelles. Vien a dir, te ensenyaré la dança a las abelles. Vien a dir, te ensenyaré la dança a las abelles. Vien a dir, te ensenyaré la dança a las abelles. Vien a dir, te ensenyaré la dança a las abelles de dos en dos. Então vamos caminando para frente a nós, de dois em dois, de dois em dois, veniu, 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 aneu caminando, de dois em dois e veniu de frente a nós, assim, aları que são aqui pra frente? Cada três, um, dois, três, um, dois, três... Agora vamos aqui respirando a cá do pé, para os que estão nincos e os pernasなんas à esquerda, estãonym de boa vontade... Inspira Tô em termos de salão Tô em termos de salão Tão mais opção Vamos, vamos, vamos Um momento, pra ficaram os passos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos o 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